Em seu quarto jogo em casa, aqui mesmo, no estádio Valdejo Zé de Oliveira, o Goianésia recebeu na tarde deste sábado o craque de Catalão e empatou em 1x1. O resultado faz com que a equipe ligue o sinal de alerta, ficando agora a três pontos da zona de rebaixamento. Sabendo da importância dos três pontos, o azulão logo aos três minutos, nos pés do meio campista Dinei, teve a chance de abrir o placar. Porém, Bruno Colasso apareceu bem. Michael rouba a bola de Jean, cruza, Nonato desperdiça. O jogo esfriou, ambas equipes errando muitos passes, tanto que o gol que abriu o placar da partida saiu em cobrança de falta de Andrezinho no meio de campo. A zaga do Goianésia falhou, não marcou o zagueiro Silvio, que subiu sozinho, abrindo o placar e colocando assim o craque à frente. Finalizando assim, o primeiro tempo, Goianésia 0, craque 1. Veio o segundo tempo, logo aos quatro minutos, Michael recebe na grande área, dribla o zagueiro Rafael Morisco e chuta de pé esquerdo. Bruno Colasso falha e o azulão do vale agora empata a partida. Craque responde na sequência, após cobrança de escanteio, a bola sobra para o estreante Zé Wilton, que finaliza bem, mas Luan faz uma bela defesa. A chance da virada para o azulão veio dos pés de Michael, que dentro da grande área, o baixinho foi egoísta, não tocou para Nonato, preferindo a finalização, que saiu para fora. Em jogada individual do zagueiro João Marcos, Michael finaliza, Bruno Colasso defende e a partida se encerra. Goianésia 1, craque também 1. Em relação à expulsão do Frontini, atrapalhou um pouco mais? Dá para sair até mesmo com os três pontos aqui de hoje? Em que pese o gol cedo no início do segundo tempo? Quando você está jogando no campo do adversário e você vira o primeiro tempo com a vantagem, é muito importante você conservá-la até 15 do segundo tempo, porque a partir de 15 do segundo tempo, o treinador adversário vai fazer mudança, vai mexer, o jogo fica definido que ele vai acontecer, não é que ele está definido para cá. Nós tomamos um gol muito rápido e quando a gente já estava reassentando na partida, pôr a bola no chão, tocando, saindo com os laterais, tivemos a infelicidade da expulsão do Frontini, que toda expulsão, não é porque é o Frontini, toda expulsão prejudica bastante. Então a gente implantou um método durante a semana que era vir para cá pontuar. Primeiramente jogar pelo resultado positivo, que eram os três pontos, com todo respeito à equipe do Goianésia, sabemos que é uma equipe que aqui dentro dos seus comandos é uma equipe muito forte. Tivemos a oportunidade de sair na frente, controlamos o jogo, depois tivemos uma desatenção ali, tomamos um gol e depois no final, acho que não sei quanto tempo do segundo tempo, acabamos perdendo o Frontini aí, a nossa referência e tínhamos que tentar nos defender. Então, para o final do jogo, acho que um ponto está de bom tamanho. São lances que a gente acaba errando, lances individuais, que a gente acaba levando os gols aonde não pode. E quando chega lá na frente, a gente tem a oportunidade, às vezes, que a gente estava comentando aqui agora, do companheiro tocar, principalmente no lance do Maico, que é um jogador muito rápido, ele ganha a bola com muita facilidade. Mas na hora de dar aquele passe final, ele acaba atrapalhando, se precipitando na jogada e acaba atrapalhando a gente. Então, são erros individuais que estão deixando a gente nessa situação. A gente não está fazendo a nossa parte, os outros resultados nos ajudam, mas a gente tem que se ajudar. Então, é procurar conversar mais, para a gente poder sair dessa situação, porque era para a gente estar numa situação bem melhor. infelizmente, não conseguimos, mas procuramos fazer de tudo para a vitória. Fizemos as mexidas, para mim, incorretas, o que nós tínhamos para poder mexer. Perdemos o segundo tempo, o craque chutou uma bola no nosso gol, foi a bola da cabeçada no primeiro tempo, que nós erramos ali na marcação e tomamos o gol. Voltamos para o primeiro tempo, muito passivo, muito tranquilo, o primeiro tempo até que estava o Márcio Quente, mas estava para os dois times. e eles seguraram o time experiente. Agora, no segundo tempo, nós tivemos uma volupa de jogo bem maior deles, e não conseguimos sair o gol. Agora, no empate, preocupa a gente sim, porque era jogo para três pontos, para a gente estar lá brigando, com dez pontos, brigando por essa segunda vaga, mas estamos dentro ainda, estamos a três pontos do primeiro e segundo colocados, e vamos brigar. Tem metade do campeonato, tem mais sete jogos, vamos buscar fora, trabalhar para nós buscarmos fora. Na quarta colocação do Grupo B, com oito pontos, o Azulão do Vale, na próxima rodada, terceira rodada do segundo turno, visita no próximo sábado, no estádio Aile Pinheiro, na Serrinha, o Goiás, que está na segunda colocação do Grupo A, com onze pontos. O jogo será realizado às dezesseis horas. se está no próximo silles, o GOiás,